Pantera na Lavanderia, versão brasileira, Herbert Richards. Lavanderia. Secadora, 10 centavos por hora. Roupa suja. Roupa suja. Horário de sete às onze. Sapataria. Sapataria. Desliga. Liga. Lavagem 25 centrais. Caixas de sambão. Sambão. Lavagem 25 centavos. Sambão. Não use para atingir. Vá. 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 Por favor, mantenha este local limpo. Sabon. Por favor, mantenha este lugar limpo. Não. Grande capacidade. 15 centavos. A CIDADE NO BRASIL Entrega rápido. Não nos responsabilizamos por encolhimentos. Não nos responsabilizamos.